Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês, se vocês querem ver uma luta entre o Boruto e o Tio Sasuke, você tem que fazer o que Tio Sasuke? Deixar o like e se inscrever no canal se não é inscrito. E também acompanhar a série do Sasuke e do Trevor lá no canal dele, então deixem o like aqui no vídeo porque vocês sabem né, que o Zumaki é muito melhor que o Tihra né? Não, o Tihra é melhor que o Zumaki. O Zumaki é melhor que o Tihra. O Tihra é melhor que o Zumaki. O Zumaki é melhor que o Tihra. Deixa nos comentários aí. É, e se você quer ver essa luta, deixa aqui nos comentários também, deixa o seu like aí embaixo. Beleza galera, então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal. Falou! Tá, tudo bem. Parece que eu cheguei antes que o Kawaki aqui né, eu sabia que ia ser mais rápido do que ele. Agora eu tenho que procurar a Kurama, onde que ela pode tá? Esse lugar aqui é gigantesco. Kurama! Kurama! Esse lugar é gigante, eu não vou conseguir encontrar assim. Tá, tudo bem. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu acho que o Kawaki vai acabar caindo. Ele vai tá pilhado da batalha, ele não vai perceber muito. Tá, tudo bem. Tudo bem. Isso vai funcionar contra ele. Funcionou contra o Nagato. O Nagato ficou sem poder andar por causa disso. Não é possível que o Kawaki não vai conseguir, não vai sofrer nada com isso. Tá, tudo bem. Eu acho que já tá bom. Eu acho que já tá bom. Eu acho que ele não vai perceber assim. Tá, tudo bem. Agora eu tenho que procurar. Tenho que procurar a Kurama. Onde que ela pode tá agora? Tá, tudo bem. Deixa eu ver. Onde que ela pode tá? Tá, eu vou procurar certinho aqui nesse lugar. Ai meu Deus do céu, viu? Kurama! Boruto, é você? Kurama, por que você não saiu daí? Você tem que sair daí rápido. Eu não consigo sair daqui, Boruto. Eu já tentei várias e várias vezes. Já usei muito do meu poder aqui. Porém, eu não consigo me libertar daqui. Tá, eu vou tentar ver se eu consigo te libertar. Parece que esse lugar tem alguma coisa que não permite tirar daí. Que droga, que droga, que droga. Tá, eu tô sentindo o jogador Kawaki chegando. Kurama, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enfrentar o Kawaki e eu volto já pra te enfrentar, tá bom? Te enfrentar não, pra te salvar. Tá, vai logo, por que sabe que o Kurama tá morrendo? Eu sei, o meu pai tá morrendo. Ele tem poucas horas, mas a gente vai conseguir salvar ele. Pode ficar tranquilo. Tá, vai logo. O Naruto precisa de mim. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, eu tô sentindo o Kawaki chegando. Tô sentindo... Eu estou te ouvindo, garoto. Onde você está? Vem até mim, Kawaki. Eu sei que você tá aqui. Eu estou aqui. Cadê você? Tu não tá me vendo, não? Cadê você? Atrás de você. Aonde? Parece que eu cheguei primeiro, né, Kawaki? Você chegou primeiro? Parece que sim, né? Tá, mas não importa. Você não vai conseguir sair daqui. Nem a sua amiguinha. Você acha que não? Não. E se eu correr de você assim? O quê? O quê? Como assim? Não. Volta aqui. Você nunca vai me pegar aqui, Kawaki. Você nunca vai me pegar. A gente já viu quem é mais rápido entre nós. Cadê você? Seu moleque. Aqui, Kawaki. Você nunca vai ganhar de mim na velocidade, Kawaki. Eu já falei isso pra você. Onde você está de novo? Você está muito veloz. Não. Ok. Eu não posso te enfrentar, Kawaki. Kawaki, você é muito forte. Vamos ver se você me pega aqui agora, então. Vem até mim. O quê? O quê? Você é muito ingênuo mesmo, né, Kawaki? Você é muito ingênuo. Muito mesmo. Você confia tanto no seu poder que você acaba nem vendo as coisas ao seu redor. Seu maldito. Seu maldito. Covarde. 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 Covarde não soube. Estou atrás de todas as bestas, né? Seu maldito. Agora eu vou atrás da Kurama e vou libertar ela pra salvar o meu pai. Eu preciso salvar ela. Cadê ela? Quando você ficar aí, se lamentando por não ser tão atento, eu vou salvar. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Kurama? Eu preciso dar pra salvar o meu pai. Eu preciso dar pra salvar o meu pai, Kawaki. Cadê ela? Você não vai salvar. Cadê ela? Cadê ela? Ela está no lugar. Você não vai... Você não vai deixar ela. Eu vou acabar com você, Kawaki. Eu vou acabar com você. Se você não me falar aonde está a Kurama. O seu pai vai morrer. Ele não vai morrer. Eu vou conseguir correr aí. Eu acho que é bom tu achar aí mesmo ela, hein? Para de falar. Meu pai não vai morrer. Eu não vou falar pra você. Seu maldito. Como você ousa. Eu vou morrer aqui, mas o seu pai vai morrer também. Eu vou ficar muito feliz com isso. Seu maldito. Seu maldito. Como você ousa. Como você ousa. Eu acho que é bom correr porque eu estou fechando essa dimensão, entendeu? Quando eu fechar essa dimensão, você vai ficar preso junto comigo para sempre aqui. Seu maldito. Seu maldito. Eu preciso voltar logo para a Konoha. Eu preciso voltar logo. Vou logo, 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 logo. Deixa eu ir rápido. Deixa eu ir rápido. Cheguei. Cheguei, 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 cheguei. Tio Sasuke. Tio Sasuke. Tio Sasuke. Boruto. Eu não consegui, Tio Sasuke. Eu falhei. Mas você está bem? Estou, eu falhei. Eu falhei. Você falhou com o quê? Com o quê? Eu não consegui salvar a Kurama e agora meu pai vai morrer. Eu não consegui, eu não consegui. Ela não estava mais lá. Eu não sei como. Ela sumiu de lá. Eu não sei como. O que é engraçado? Meu pai vai morrer. Você estava dando risada? Você não percebeu não lá, né? O quê? Eu salvei ela. Como? Como você salvou ela? Eu nem te vi lá. Eu acho que você não percebeu porque você estava lutando com o Kawaki naquela hora. Aquela hora que você implantou aqueles papel bomba, não é? Ah, o que que tem? Então, aquela hora que eu fui lá rapidinho. Quem fez um trato na Kurama? Você? Uhum. Você salvou ela então? Sim. Então quer dizer que a gente pode salvar a vida do meu pai então? Sim, isso mesmo. Ai, tio Sasuke. Como que eu não senti o seu chakra lá? É por causa que eu estou... Você não sabe, mas eu estou muito mais forte do que antes. Então, vai, segura em mim que eu vou usar o Kamui para a gente ir rapidão lá no hospital. Kamui! Por que que você usou o Kamui para vir até aqui? É muito perto. É muito rápido. Ele está ficando mal. Ele está ficando muito mal. Tá, tudo bem, tudo bem. Ei, vocês não podem entrar aqui. Eu sou o amigo, o melhor amigo do Naruto. Dá licença. E eu sou o Hokage, eu posso fazer o que eu quiser. Sai, 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 sai. Ah, tá, tá. Naruto. Eu espero que ele esteja mal. Ele está muito mal, mas nos últimos instantes que ele está... Ai, meu Deus. Meu Deus, pai, aguenta. Pai, por favor, por favor, por favor, por favor. NÃO! Vai, 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 vai. Ele funcionou? Eu acho que... Eu acho que está normal agora. Meus olhos, eu estou vendo. O chakra está fluindo de novo. Será que o coração dele está batendo? Deixa eu ouvir. Tá! Tante o Sasuke. A gente conseguiu. A gente conseguiu. Quase. Ainda bem que eu usei o Kamui para ir até aqui. Meu Deus. Mais um pouquinho ele teria morrido. Sim. Por que que ele não levanta agora? Ai, calma. Isso é por causa de que ele levou um grande choque, né? É, né? Tirar a besta de um Jinchuriki é muito forte para o Jinchuriki, né? E colocar de novo também? O meu chakra? Mas agora, Tussasa, eu tenho certeza que o meu pai vai poder usar a força total dele contra o Kawaki. Porque eu tenho certeza que ele vai ficar com muita raiva do Kawaki. Sim, o Naruto, você vai ver. Quando o Naruto despertar, você vai ver o que vai acontecer. Tá, tudo bem. Vamos deixar ele descansar agora? Tá. Dá para ver que ele está sonhando, mexendo o rosto. E vocês? Se vocês não deixassem eu entrar aqui, eu ia despedir todo mundo. É, e eu ia jogar vocês para longe. Meu pai morrendo, vocês não conseguem fazer nada. Só a gente mesmo. É, que inútil, hein? Desculpa, Hokage. Que tal a gente contratar o Kabutsu para ser um médico só aqui, hein? Não, não, não. Por favor, por favor, conselheiro do Hokage, não faça isso. Tá bom, então. É a última chance de vocês. Vocês tratem de estudar mais. E tratar as pessoas com mais educação. Ainda mais o conselheiro do Hokage e o Hokage. Fala nisso, Boruto. Você tem que fazer isso mesmo, hein? Colocar para todo mundo estudar mais sobre isso. É, eu acho que eu vou começar agora, Tussasa, a pegar mais pesado com essa vila, sabia? Sim, é isso mesmo. Porque se a gente quiser evoluir essa vila, a gente tem que pegar pesado mesmo. Eu vou começar a pegar pesado mesmo. Vou começar a partir de agora, a fazer coisas como o verdadeiro Hokage deve fazer. Então vamos lá, Tussasa. É isso mesmo. Tussasa. Tussasa. Tussasa.